Boa tarde pessoal Hoje dia 5 De setembro de 2014 17 e 22 Vou filmar esse trevo aqui Porque esse trevo aqui ele é muito Muito comentado Pra quem roda na Na BR-153 Esse aqui é o trevão Rapaz aqui tá muito pior Tá muita batida Sei lá o que tem esse troço aqui Tem uma rotatória no meio ali E Ninguém se acha Ninguém se encontra nesse trevo aí Tem uns que passam direto por cima da grama Colocaram até lombada Eletrônica Pra ver se o pessoal tem um pouco mais de De respeito Porque A BR-153 é Tanto quem vem de lá Quem vai daqui É duas tecidas E Provavelmente tem algum acidente Lá na frente Tem um guincho ali Tem um carro parado aqui Então vive dando B.O. Aqui nesse trevo Aqui pra direita Ele vai pra Ituiutaba Então ele é São São Quatro pistas Que se encontram aqui nesse trevo E As quatro são movimentadas Pra esquerda Vai lá pra Uberaba Uberlândia lá Pra direita Vai pra Ituiutaba Reto aqui Vai lá pra Prata Vai pra São José do Rio Preto Então é muito movimentado A regra É de quem tá na rotatória Tem preferência Né Agora Eu não sei Os que é um entra O outro não deixa O outro entrar É uma trambolera Aí Que Deus liga Estão arrumando aí Não sei se vão fazer Algum viaduto Por cima Ou se vão Fazer ponte Ou vão Modificar o acesso Das duas laterais Vão fazendo um trevo Esse aqui É o famoso trevão Que todo mundo fala aí E Comenta aí Da BR153 Depois que você sai lá De Tumbiara Roda aí uns Cinquenta quilômetros Mais ou menos Você dá aqui nesse trevão Aqui ele divide Bastante os caminhões Aí muitos vão pra Berlândia Outros vão pra Ituiutaba Outros vão pra Prata Os que vêm de lá pra cá Vão pra Sentido Brasília Ainda mais tá em obra ainda Você já viu Eu sei que ninguém se entende muito Aqui nesse trevo É uma bagunça Ele mexe da batida E da acidente Parado praticamente Os caminhões Isso aí Isso aí na verdade É falta de De bom senso Falta de responsabilidade O cara A vez Não usa bom senso Estou passando por cima Ali rapaz Que eu acho que tem um caminhão Quebrado Ah Tem uma carreta Tombada Por isso que estão passando Por cima Eu não tô falando Pra vocês Eu me treino Rapaz Coisa feia O cara vem Sei lá Rapaz Vem que nem louco Se joga É um lugar que Que exige o cara Passar devagarinho E o cara Os caras se matam Os automóveis Não querem nem saber Rapaz Eles vão se enfiando De qualquer jeito Por cima dos caminhões Por baixo Eles querem ir Eles querem ir Desespero Ave Maria Os automóveis Estão vendo Que é uma pista Só Mas não Eles querem formar Duas Três Vão se enfiando Pros lados De qualquer jeito Ótimo Vai dar uma distância Desse aqui De deixar esse balu Passar aí Pra vocês Podem ter uma ideia Ali Da Tamanho do estrago O cara Provavelmente Entrou aí Em alta velocidade No trem No trem Fiz essa besteira Que vocês vão ver Daqui a pouco Para tudo Pra destombar Isso aí Agora ninguém se entende Que isso aí Farela de sócio Quanto a cabeça Em vitrizão Torceu Foi a tudo Essa soja Arroz Tô tirando Os combustível Ali De maria Pô Tem um buraco Ali Do tamanho do mundo Ali Nossa Amulou tudo As coisas Rapaz Meu Esse lado Bateu Olha só Uma porrada Fica Eu não vi Esse buraco Ali Acho que tinha Um tampão Ali Aí que eu passei Ele soltou Arroz Que dor Novinho Falou É rapaz Tem que andar Na manha Porque olha Que idade De acidente Nessas cruzamentos Essas coisas Aí não é fácil Não Fica aí o registro Aí galera Já passei E vamos embora Que não perdemos Nada ali Não Só deu uma pancada Ali Não sei no que Que pegou Ali Eu vou dar uma olhada No vídeo O que que tinha Na frente Que eu não vi Eu vou dar uma olhada